O que nós queremos é destacar sempre a alegria. E é o que nós vamos cantar na próxima música, que é uma música fácil. Alguns amigos meus já reconhecem aquela música russa, lembra dela? A canção foi escrita lá na Rússia. Mas na versão que nós vamos cantar, aproveitaremos a ideia do seguinte, chega de tristeza, vamos viver o amor, a alegria, cantar sempre a boa nova. Mas por que isso, Alan? Sabe por quê? Porque dessa forma é muito mais fácil você criar um mundo melhor. Eu vou tentar pra mim, pois eu vou pular. Vou pegar para mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você que está triste aí sozinho Cheio de rancor no coração Livre-se das mágoas de outrora E pense no que diz esta canção Esqueça o que passou e venha de cantar Esta canção que eu vou te ensinar Cantar de amor e fé De muita paz e luz Como dizia o Mestre Jesus Agora o livro Isso vai cantar O que é esperto? Bem, bem, bem Cheima de tragédia em sua vida Viva o amor de a tua paixão Cante a boa nova aos sopredores E pense o que diz esta canção Esqueça o que passou e venha de cantar Desta canção Deus nos nos ensinar Cante a boa e fé De muita paz e luz Como dizia o Mestre Jesus A boa a teas Terra Desta canção Obrigado.